Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do smartphone Motorola Moto G42. A dica é sobre como você encontrar a pasta do WhatsApp aqui no seu smartphone. Muitas pessoas acabam aqui não encontrando a pasta do WhatsApp, elas já sabem que está aqui com o WhatsApp ativo, com o WhatsApp configurado. Verifica aqui as atualizações dos status das pessoas que seguem, conversa com outras pessoas aqui, recebe fotos, vídeos, áudios e tudo mais. E não sabe onde que ficam guardados esses arquivos da pasta do WhatsApp. Para encontrar é simples, é fácil e é rápido e você vai fazer o seguinte, você clica para cima e vai procurar o gerenciador de arquivos desse smartphone. Talvez essa já seja a grande dúvida, muitas pessoas acabam não encontrando o gerenciador de arquivos. Só que o gerenciador de arquivos nesse celular, ele vem aqui chamado Files, é o Files que é o gerenciador de arquivos desse celular. O Files é um app da Google que já vem de forma nativa no smartphone Motorola e eu clico aqui em Files. Ao clicar em Files, outras opções vão aparecer e você já tem filtros aqui, você pode clicar em Downloads, pode clicar em Imagens, pode clicar aqui em Vídeos, em Áudios e todas as outras opções aqui disponíveis. Só que o que você pode fazer é clicar no Files e ir aqui já navegando pelo gerenciador de arquivos, pelos arquivos desse celular. Então você vem aqui, clica aqui nessa parte, vem na parte de Armazenamento Interno. Então você clicou em cima de Files, veio nessa opção aqui de baixo, vai aqui em Dispositivos de Armazenamento e Armazenamento Interno, clica em cima. Cliquei em cima, várias opções vão aparecer e eu vou aqui em Android. Diferente de outras versões do WhatsApp, lá no início, que bem aqui na parte raiz do Armazenamento Interno, aqui dessa parte, ele já vinha uma letra aqui na letra W, já vinha uma pasta chamada WhatsApp. Agora ela fica dentro de pastas e subpastas, por isso que confunde. Então você clica em Armazenamento Interno, clica em Android, depois você vem e clica em Média. Eu vou devagar aqui para vocês ir gravando e tem aqui com ponto WhatsApp, eu clico em cima e vai aparecer essa pasta chamada WhatsApp. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e faça sua inscrição. Aproveite também para ativar o sininho, pois assim você recebe a notificação dos próximos vídeos e aprende um conteúdo de qualidade, onde todos os dias estamos aqui no YouTube, sempre com a intenção de trazer os melhores vídeos feitos para você, fazer vídeos que realmente vão te ajudar, então é só seguir o nosso passo a passo. Vou aqui no WhatsApp, clico em cima, vai aparecer outras opções, então temos aqui já os backups, então você pode acessar aqui os backups, essa pasta de backup, essa pasta de databases, que aqui sim, ele vai fazendo os backups que ele faz aqui dos últimos sete dias, ele vai mostrar para vocês as datas desses backups e consigo clicar aqui em backups, databases e pasta média, que é a pasta principal, onde tem a pasta de wallpapers, onde tem o WhatsApp e o Animated GIFs, GIFs que você troca lá no WhatsApp e ficam nessa pasta, WhatsApp áudio e você vai ver que a estrutura é sempre assim, sent foi algo que eu enviei, essa pasta foi algo que eu recebi. WhatsApp documentos, são documentos que eu enviei, documentos que eu recebi e assim por diante, WhatsApp imagens, aqui que eu enviei e o que eu recebi, WhatsApp profile, WhatsApp stickers, WhatsApp vídeos, e aqui temos nessa pasta todos os arquivos que foram enviados ou recebidos, eles estão nessa estrutura de pastas do WhatsApp, é assim que você acessa o armazenamento do WhatsApp no seu Moto G42. Não saia do vídeo ainda, porque na tela vai aparecer a indicação de muitos outros vídeos bem legais, continuem assistindo todos os vídeos do canal e até a próxima!